No Germano Krieger, o Operário atacou desde o início. Marco Antônio mandou essa para fora. Depois, na saída errada do Azuris, o Operário recuperou e ela sobrou para Felipe Augusto, que também mandou para fora. Mas aos 20 minutos, Marco Antônio encontrou Iago Rocha, que avançou pela direita e cruzou. Vinícius Mingotti desviou para o gol. No lance, ele se chocou com o goleiro Fabrício. Gol do Operário validado com Mingotti e o pior para o goleiro do Azuris, que precisou ser atendido. Trabalho para a equipe médica para atender o camisa 1. Ele foi substituído pelo goleiro Yuri. Mas a pressão do Operário seguiu. Felipe Augusto tentou essa de voleio. E depois, Pedrinho chegou cabeceando para fora. O primeiro tempo terminou em 1x0 para o time de Ponta Grossa. Na segunda etapa, o técnico tcheco mexeu no time. Mas Iago teve boa chance. Depois, Mingotti, dentro da área, parou no goleiro Yuri. Felipe Augusto também teve sua chance. O Azuris reagiu no fim. Na cobrança de escanteio de Fabrício Oia, Vieira adesivou fraco. E nesta falta, Galvão parou na defesa de Rafael Santos. Final de jogo, Operário 1, Azuris, Pato Branco 0. O Azuris cai para o oitavo lugar na tabela. A gente foi um pouco dominado no primeiro tempo, mas acredito que era um esperado, ainda mais para eles jogarem em casa. Depois a gente teve algumas chances. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir. Mas pode esperar que o Azuris, como vocês viram hoje, vai querer vir para buscar o resultado também. A gente vai tentar fazer um bom paranaense para classificar o time para a próxima fase. O Azuris volta a campo no domingo. Primeiro jogo em casa. O adversário será o Cascavel, às 16h, no Estádio Os Pioneiros.